Mãe, quer dizer carinho? Mãe, quer dizer beijinho? Mãe, me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você se esquece de ver de mim Você sempre foi muito além, do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te abenço, mãe Mãe, você é tudo de mim Mãe, você é tão bonita, mãe, é amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga, mãe que me conhece e te quer Mãe, você pra mim é o melhor Eu pensei que ia conseguir cantar Mãe, quer dizer amor Mãe, quer dizer pureza? Mãe, sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita? Mãe, quer dizer carinho? Mãe, quer dizer beijinho? Mãe, acha que eu sou especial Mãe... Mãe, quer dizer que eu não te escutei, mudou menos meu caminho Mãe, quer dizer aberto? Muitas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos Mas você não dizia que eu perfeita amante Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não merece Você é tudo Mãe, você é tão bonita Mãe, ameaça minha vida Mãe, minha melhoria Quem te conhece e te quer Mãe, você pra mim é o melhor O efeito de mulher Mãe, você pra mim é o melhor O efeito de mulher Mãe, você pra mim é o melhor Obrigada.